Acostumados a colocar a própria vida em risco para garantir a segurança da população, dois policiais militares tiveram uma noite um pouco diferente do habitual. Noite de quarta-feira, 24 de fevereiro. O cabo Rafael Correia Luz e o soldado Adriano Pedroso Nunes faziam rondas pela Avenida Coleira, na região central de Tijucas, quando avistaram uma mulher com cortes no braço e desorientada, tentando contra a sua própria vida. A tragédia foi evitada e a justa homenagem veio, com ela, a emoção de salvar uma vida. É uma emoção muito grande, né? A gente poder contribuir com a sociedade. Foi uma ocorrência bem atípica, mas graças a Deus, eu e o cabo R. Luz, a gente conseguiu salvar essa vida. A moção de louvor foi concedida pelo Poder Legislativo da capital do Vale, através da vereadora Nadir Olindina Amorim, que considerou a ação policial digna de uma homenagem. Eu acho que eles foram, aliás, dignos desse louvor. Eu fiquei sabendo através da mídia, das redes sociais, pelo ato de bravura deles, o salvamento de uma senhora, e mais do que justo, eles mereciam essa homenagem. Mais do que merecer, o ato inspira outros militares e reconhece a importância de uma classe que, nem sempre, recebe os méritos por seu trabalho. Essa emoção é muito gratificante, esse reconhecimento. Tendo em vista que a polícia militar, normalmente, atua na atividade repressiva, de fiscalização, e quando a gente tem uma atividade diferenciada, um pouco atípica da nossa função, que é uma atividade de salvamento, e ver que a sociedade reconheceu esse ato, como um ato heróico, a gente fica muito feliz, até porque é um ânimo a mais para o policial, esse reconhecimento, é uma forma mais dos outros companheiros ver que a prevenção também é uma forma de atuação da polícia militar. Além do reconhecimento em âmbito municipal, os policiais aguardam uma moção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, através da deputada Ana Paula Silva. É mais uma forma de homenagear quem tem seu dia a dia a missão de proteger.